Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro e essa é a Mente de Pedro. Universidade Federal diz ter verba até setembro. O presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais do Ensino Superior diz Não será possível manter as instituições funcionando adequadamente se o quadro não for rapidamente alterado. As universidades não têm dinheiro para energia, limpeza, segurança, entre outras várias despesas básicas de uma universidade. O descaso com a educação superior pública está atingindo níveis catastróficos. Muitas federais podem entrar em greve por falta de capital. O Brasil é o 14º em carga tributária e entre as 30 maiores cargas tributárias, o Brasil fica em 30º no ranking de retorno à sociedade. O motorista em van mata 13 e deixa vários feridos na Espanha. Num veículo alugado, o homem atropelou as pessoas num lugar comum para turistas em Barcelona. Dois homens foram presos, por nenhum deles foi o motorista, que fugiu a pé e, segundo a polícia espanhola, foi morto horas depois. Os documentos usados para alugar a van foram roubados de um cidadão marroquino, que disse não estar envolvido no atentado. Polícia espanhola para segundo ataque em Cambras Mataram 5 pessoas, que segundo a polícia usavam cintos explosivos. O atentado do atropelamento, uma explosão no dia 16 e esse que foi impedido estariam ligados e fariam parte de um mesmo ato. O Daesh, auto-intitulado Estado Islâmico, reivindicou a autoria dos atentados. Não foi confirmado se o Daesh teve presença no ataque. Para entender melhor sobre a autoria dos atos terroristas, vou deixar na descrição um podcast sobre o tema. Lembrando que a culpa é do radicalismo e não do islamismo. Uma prática comum nas comunidades muçulmanas são passeatas contra o terrorismo nos dias seguintes aos ataques. Há 127 anos nasceu o autor H.P. Lovecraft e em vida não teve sucesso com sua obra. Atingiu o sucesso só depois de morto. Hoje é considerado um dos principais autores do século XX no gênero de horror. Escreveu O Chamado de Cthulhu nas Montanhas da Loucura e tem grande influência na cultura atual. Morreu na pobreza com 46 anos na mesma cidade que nasceu, Providence, nos Estados Unidos. Seth Rogen irá produzir uma nova comédia para adultos. O nome do filme será Good Boys e contará a história de quatro garotos de 12 anos vivendo a transição da infância para a adolescência. O time de produção é bem conhecido. Seth produziu e escreveu Superbad, Pineapple Express e Festa da Salsicha. Os escritores do projeto são os mesmos do premiado The Office e do lucrativo Belly Teacher. O filme ainda sem data de lançamento, mas já muito esperado pelos fãs dos produtores e do gênero. Sai The Defenders na Netflix. Os Defensores é mais uma série da parceria Netflix e Marvel, que se juntam para produzir o universo nas séries como foi feito nos filmes. O Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage e Fungi Felo formou uma equipe para derrotar o inimigo comum. A série tem oito episódios e foi bem recebida. As notas no Rotten Tomatoes são de 75% dos críticos e 83% dos fãs. Eu quero recomendar um canal nessa semana. O nome é Wisecrack. Há um canal em inglês muito interessante. Fazem vídeos sobre filosofia de filmes, jogos e desenhos. E junto com a nova temporada de Rick e Murray, eles fazem um vídeo por episódio, onde eles analisam e explicam as coisas que você não veria só assistindo casualmente. As notícias estão na descrição. Dê like, comente, se inscreva e fui!